Música Vai ser uma rede com muitas novidades, quer na expansão de quilómetros, quer na expansão dos horários. Vamos ter novas linhas, que são a expansão de quilómetros. Linhas muito bem, foram desenhadas pela Câmara, mas no nosso entendimento muito bem desenhadas, a servir novas zonas industriais, novos polos, novos aldeamentos, muito bem desenhadas. E vamos ter também um grande aumento de número de horários. Há uma refinição ligeira em algumas linhas e todas elas têm mais horários. É uma rede municipal, vai ser uma rede que abrange o Conselho inteiro. Vamos ter um novo sistema de bilhética, isso é que é totalmente novo. No novo sistema de bilhética vamos ter várias situações novas. O passe vai ser desmaterializado, vai ser através de um QR Code. Obviamente, para quem quiser, para quem não quiser, vamos ter o passe tradicional. O carregamento dos mesmos vai ser através de aplicações móvel na nossa app, através de entidade e referência, ou até através do sistema Paga Aqui. Também vamos ter o carregamento do passe na central caminhagem, como atualmente existe. Vamos fazer campanhas de publicidade dos novos funcionamentos. Nós vamos ter uma app muito desenvolvida. Os passageiros, através da nossa app, quando estiverem na paragem, vão conseguir verificar que o autocarro está a chegar em um, dois, três, cinco minutos, quanto tempo é que vai demorar. É uma frota inovadora. Vamos ter 22 autocarros elétricos. Atualmente, vai ser o Conselho com mais autocarros elétricos no país, atualmente. A nossa intenção nos autocarros elétricos é, nos próximos anos, expandir. Gostávamos que expandíssemos os autocarros elétricos. Além disso, vamos ter mais 26 autocarros a gasólio novos, completamente novos. E temos uns 30 autocarros que compramos em segunda mão. Autocarros já com Euro 5, autocarros de 2011, 2012, que os mesmos, conforme o plano de negócio que apresentámos ao município, irão ser substituídos daqui a uns cinco anos. Esperaríamos por elétricos. Estamos a fazer todo o plano da rede para entregar ao município, para o município validar. Após isso, como falei anteriormente, vai ser toda publicitada, fazer todo o merchandising para entregar aos clientes e publicitar a rede.